Música E foi apreendida uma quantidade impressionante de cocaína pela Polícia Federal na cidade de São Paulo. Os lotes estavam por todos os lados. Junto com a droga, a polícia encontrou também armamento pesado. As imagens gravadas pela Polícia Federal mostram o momento em que os agentes descobrem uma porta falsa em um galpão. Em seguida, o flagrante. Pilhas e mais pilhas de cocaína. Em dez meses, os agentes federais apreenderam duas toneladas de 355 quilos da droga no Brasil. Tabletes do entorpecente estavam escondidos em fundos falsos de depósitos, caminhões, carros e até em aviões. Neste monomotor que partiu da Bolívia e pousou em Rondonópolis, no Mato Grosso, os policiais acharam 255 quilos de cocaína na fuselagem e nas asas. A operação hoje desmantelou uma verdadeira organização criminosa para o tráfico internacional. Não há ramificações que não foram atingidas. Todos eles foram identificados e estão comandados de prisão expedidos. Um laboratório de refino e adulteração do entorpecente foi descoberto em Arujá, região metropolitana de São Paulo. Na mesma cidade, em fevereiro, os agentes encontraram mais de 600 quilos de cocaína e 10 granadas antitanque. Um armamento com alto poder de destruição. O setor de inteligência da PF apurou que o material seria usado por traficantes para atacar unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. Na época, para nós, até ficamos um pouco surpresos, justamente pelo alto poder destrutivo daquele tipo de armamento, que não é comum ser encontrado em regiões urbanas. Obrigado. Obrigado.